Sendo o rei Se já está decidida A buscar outra vida Desaparro E vende Pero não me amences Não me amences Não me amences Se já está grande Se te pierdes a vida Se já sabes o que é Se te pierdes Se te marchas Alba blanca Alza tu pelo Por ti tu amor Llévate Mi alma Basta tus alas Que te vende a Dios A pesar de todo Todo Número 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 Ojalá Ojalá Que te vaya Música Ojalá Alba blanca Porque eu te amarei amado de novo No jamais volveré a molestarte Te amarei, te perdí, já nem vou E o que estás, que o amor morrido É por mim, o que está em meus braços É por mim, o que está em meus braços Vais fazer minha vida, se conseguirá Terramado e lento Vais a perder a vida, em meus olhos tristes Que dices de tanto, que dices de tanto Que dices de tanto Amor É por mim, o que está em meus braços É por mim, o que está em meus braços É por mim, o que está em meus braços Que dices de tanto, que é um braços Que sou a eternidade De que unidade De que unidade De que unidade Desculpe o grande Volte a sonrir Que sou a eternidade Desculpe o grande Volte a carrer De que unidade Desculpe o grande Desculpe o grande De que unidade 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 Seu destino canto é Se seus cabelos se abriam Pude padecirme Ya no me uirão No serão intencida Seria em canisco Profundo en rio Como meus pobres E se alivare o olvido Vamos, destino canto é visto Mas para que hoje venha de canta e amor não me interesa Canta por todo o mundo, o meu amor e minha tristeza Porque se venha de canta e amor, já não vou levantar E não vou eu não quis ir E esse aqui, o meu amor, o meu amor, o meu amor E esse aqui, o meu amor, o meu amor E esse aqui, o meu amor, o meu amor E esse aqui, o meu amor, o meu amor E esse aqui, o meu amor E esse aqui eu não vou pegar E esse aqui, o meu amor, o meu amor é o meu amor E a reunião dos jovens Chicos A bailar E o rei de Osvaldo Música 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 Tchau, tchau, tchau 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 Tchau